Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar o que fazer para aumentar as vendas online. Geralmente as pessoas estão com as vendas estagnadas ou até mesmo caindo e não sabem o que fazer para aumentar essas vendas. Então fica atento até o final do vídeo, pois eu separei aqui 10 etapas importantes. Se você estiver seguindo todas elas, show de bola, você só vai revisar. Se não, você precisa implementar alguma delas para que você consiga aumentar ainda mais as suas vendas online. Eu me chamo Joacim Trajano e por aqui você tem muito conteúdo relacionado ao marketing digital e como criar um negócio na internet do absoluto zero. Então já se inscreve no canal, pois é totalmente gratuito. E toda segunda, quarta e sexta eu trago um conteúdo novo sempre às 18 horas para te ajudar no teu negócio, para que você consiga aumentar as suas vendas ou até mesmo criar o seu negócio do absoluto zero. Então bora para o conteúdo, pois por aqui eu não gosto de enrolação. Meu negócio é conteúdo direto. Então vem comigo. Como eu falei, eu separei aqui 10 pontos, 10 etapas importantes que você precisa revisar no seu negócio para ver se está tudo funcionando conforme deve ser para que as suas vendas aumentem ou sejam pelo menos consistentes. A primeira coisa que você precisa fazer é revisar o seu público-alvo. Você precisa saber se você está se comunicando com as pessoas certas. Não adianta tentar se comunicar com todo mundo e trazer pessoas que não são qualificadas para comprar o seu produto ou o seu serviço. Muita gente não tem interesse no seu produto ou no seu serviço. Então não adianta se comunicar com todo tipo de pessoas. Você precisa fazer é se comunicar com as pessoas certas. Se você trabalha com um conteúdo, por exemplo, você precisa focar em temas que sejam relacionados ao seu produto ou ao seu serviço para que você atraia apenas as pessoas que têm interesse no tipo de assunto e por consequência têm interesse no seu produto ou no seu tipo de serviço. O segundo ponto é que esteja sempre disponível para qualquer dúvida que o seu cliente tenha. Tente tirar todas as dúvidas relacionadas ao seu produto ou ao seu serviço. Você precisa estar atento às principais dúvidas e questões que o seu público tem relacionado ao que você está divulgando. Seja um produto, seja um serviço ou até mesmo crescendo o nome da sua marca. Então esteja sempre disponível para responder o máximo de dúvidas, o máximo de questões que o seu público tenha. Dessa forma você consegue aumentar ainda mais as suas vendas online e querendo ou não você fica mais próximo do seu cliente. Isso mostra um pouco mais de confiança que eles tendem a comprar ainda mais do seu negócio, da sua empresa e consumir ainda mais o seu produto. Terceiro ponto, observe a concorrência. Veja o que os seus concorrentes estão fazendo para crescer em vendas online ou até mesmo crescer em atração de pessoas. Pois quanto mais pessoas você atrai, consequentemente mais vendas você vai fazer. Então analise a sua concorrência, veja o que os seus concorrentes estão fazendo. Se os seus concorrentes estão usando estratégias específicas para atrair as pessoas, isso pode ser uma ótima para você modelar. Tome cuidado com isso, não vai copiar os concorrentes. Vai modelar, vê o que está dando certo e modela para o seu negócio. E vê o que talvez eles estejam fazendo errado e você melhora aquilo que eles estão fazendo errado e usa como estratégia para o seu negócio. Dessa forma você pode crescer ainda mais as suas vendas na internet. Quarto ponto, aproxime o seu produto do seu cliente. Esteja no máximo de canais possível para que você consiga deixar o seu produto o mais próximo do seu cliente possível. Então você precisa usar o máximo de pontos de contato para que o seu cliente veja o tempo todo o seu produto para que ele consiga adquirir o seu produto com facilidade. independente dos canais que você vá usar. Quinto ponto, atente-se à experiência do usuário. Veja o que é que ele está achando do seu produto ou do seu serviço. Quais experiências eles estão tendo com os pontos de contato ou até mesmo com o atendimento que você tem com seus clientes. Se eles estão gostando, se eles não estão gostando. O que é que precisa melhorar. Faça pesquisas com o seu cliente. Esteja sempre fazendo perguntas. Pois esse é o tipo de público que você pode usar características em comum da maior quantidade do seu público comprador e criar o seu avatar. O avatar é uma pessoa exclusiva que você define com as principais características do seu comprador, do seu cliente consumidor. E aí você consegue ter uma comunicação mais específica para atrair essas pessoas de uma forma mais fácil, de uma forma mais eficiente. Fique atento às experiências que o seu consumidor está tendo com a sua empresa, com o seu produto, com o seu atendimento, com tudo que envolve o contato com o cliente. Dessa forma você consegue personalizar e melhorar ainda mais o que é necessário para que o seu cliente tenha uma ótima experiência. Sexto ponto, ofereça diferentes meios de pagamento. Isso aí eu nem preciso falar. Eu tenho certeza que você já deve fazer isso. Você já deve ter várias formas de pagamento, como Pix, como cartão, como boleto. E se você ainda não tem, eu acho que você deveria colocar isso com urgência. Inclusive já existem empresas que cobram uma taxa mínima para implementar um sistema de pagamento na sua loja, no seu site, na sua empresa, aonde quer que seja. Você tem a facilidade de ter uma empresa organizando todos os meios de pagamento para você pagando uma taxa minúscula. Então as empresas, elas concedem inclusive formas de pagamento mais facilitadas, como por exemplo, o pagamento em vários cartões de crédito. Se você ainda não usa vários meios de pagamento, é importante você se preocupar com isso e implementar meios de pagamento, formas de pagamento que facilitem a compra do seu produto ou até mesmo a contratação do seu serviço. Isso é extremamente importante. Eu tenho certeza que você já faz. Mas se você não fizer, é hora de se preocupar e mudar isso. Pois os meios de pagamento aumentam muito a quantidade de vendas que você vai fazer no seu negócio ou na sua empresa. Sétimo ponto, explore os diversos canais de marketing digital. Esteja no máximo de canais possíveis. Eu já falei isso aqui em outra etapa que é extremamente importante. Mas você precisa ficar atento. Quando é que o seu cliente está? Por quais canais ele gosta de consumir? Então fique sempre pesquisando isso. Mas você precisa estar em todos os canais para ver quais dão certo. Você precisa estar nas redes sociais. Você precisa ter um canal no YouTube. Você precisa ter um site. Estar no TikTok, que agora é a modinha. Fazer vídeos curtos para estar nesses canais. Você precisa estar no Pinterest. Então você precisa ter vários pontos de contato. É isso que faz com que você consiga aproximar o seu produto do seu cliente. Você está em vários pontos de contato. E o seu cliente vai perceber que você está em todos os canais. E isso facilita a compra do seu produto. Facilita pelo menos a aproximação do seu negócio com o seu cliente. A aproximação do seu produto ou serviço com o seu cliente. Então está em vários canais de marketing digital. Vai facilitar não só a aproximação do seu produto com o seu cliente. Mas também a atração de mais clientes para conhecer a sua empresa. Para conhecer o seu negócio. Para entender mais sobre o seu produto ou o seu serviço. Se você quiser aprender como criar estratégias de marketing digital. Que faz vender ainda mais na internet. Eu vou deixar o primeiro link da descrição. O primeiro link da descrição vai te ajudar com o passo a passo. Para que você aprenda estratégias de vendas. Para fazer com que o seu negócio chegue em um nível altamente agressivo. Em vendas massivas. Em atração de pessoas que tem realmente interesse no seu produto ou no seu serviço. Clica no primeiro link. Eu tenho certeza que você vai gostar. Que qualquer dúvida que você tiver me chama no WhatsApp. Eu estou sempre à disposição para tirar qualquer dúvida que você tenha. Vai estar na descrição desse vídeo. Oitavo ponto. Faça promoções e ofertas especiais. Principalmente para os clientes que já compraram o seu produto. Dessa forma você faz com que o seu cliente comprador. Compre ainda mais do seu produto. Ou até mesmo divulgue para outras pessoas. E faça com que o seu negócio cresça ainda mais. O boca a boca. Eu falo isso aqui direto. É o marketing mais eficiente da atualidade. Porque as pessoas confiam nas recomendações de pessoas mais próximas. Então se ela está recomendando para um amigo ou para outra pessoa. Pode ter certeza que as suas vendas vão aumentar. Então você ter ofertas exclusivas. Ofertas especiais para as pessoas que já compraram o seu produto. Vai fazer com que suas vendas online aumente bastante. Inclusive quando você criar uma oferta especial ou exclusiva. Você já divulgar essa oferta para o seu cliente. Para a pessoa que já comprou de você. Para que elas tenham exclusividade e sintam importante. E veja que você está atento às promoções especiais. Para essas pessoas que já compraram o seu produto. O nono ponto é acompanhe as tendências do mercado. O mercado está em constante mudança. Então você precisa ficar atento às mudanças que o mercado vem fazendo. Com relação ao consumo. Com relação aos seus clientes. Ao seu público-alvo. E é por isso que o primeiro ponto eu falei sobre o público-alvo. Você ficar atento ao seu público. Eles mudam de costume constantemente. E o mercado precisa acompanhar essa mudança. Então se você ficar atento à mudança do mercado. Você vai conseguir. Se antecipar aos costumes do seu público-alvo e do mercado. E criar soluções personalizadas. Um produto personalizado para atender as demandas de um mercado que vem se atualizando. Décimo ponto é trabalho pós-venda e o relacionamento com o cliente. Não sei se você já acompanhou outros vídeos que eu tenho aqui. Mas eu falo muito sobre a etapa do pós-venda. Muita gente vende uma única vez ao cliente e deixa esse cliente para lá. Isso é um erro muito grave. Porque você precisa saber o que o seu cliente está achando do seu produto. Esse é o cliente que vai te dar um feedback real sobre o seu produto. E dizer como é que o seu produto está solucionando os problemas que ele tem. Se o seu produto está realizando os desejos que ele tinha relacionado ao seu produto ou ao seu serviço. Então com o cliente que já comprou. Você consegue depoimentos que fazem com que o seu produto seja ainda mais vendido. Você consegue saber se o seu produto realmente está sendo bem aceito no mercado. E você consegue melhorar o seu produto para os próximos clientes que virão consumir o seu produto. Além disso, se você está sempre próximo do cliente que já comprou. Você tem um pós-venda de qualidade para ajudar o cliente que já comprou. Para ajudá-lo a como usar o seu produto. Para saber do cliente se existe alguma necessidade especial depois que ele consumir o produto. E você pode criar um outro produto que atinja essa necessidade especial. E você consegue vender ainda mais para esse cliente. Então é extremamente importante você ter um sistema de pós-venda. Que atenda esse cliente depois de fazer a compra com você. Para que ele se sinta importante, se sinta especial, exclusivo. Que por consequência ele ainda divulga a sua empresa para outras pessoas. E você consegue aumentar ainda mais as suas vendas online e as suas vendas pela internet. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema. Fica à vontade para deixar nos comentários. Para mim será um prazer tirar a tua dúvida. Se você preferir, o meu WhatsApp vai estar na descrição desse vídeo. E não esquece de deixar o like para contribuir com o crescimento do canal. E de compartilhar para um amigo que também está precisando saber dessas etapas. Para implementar o seu negócio. Ou até mesmo revisá-las para ver se está tudo funcionando de acordo. Para que o seu negócio aumente as suas vendas online. Não se esquece de se inscrever. Pois segunda, quarta e sexta tem um vídeo novo para te ajudar. Com várias dicas. Com vários conteúdos sobre marketing digital. E como criar um negócio na internet. É totalmente gratuito. E não leva mais de um segundo. Tem um botãozinho vermelho aqui abaixo. Inscrever-se. Você clica nele e você já faz parte do meu canal. E eu vou trazer com exclusividade para você conteúdos novos para te ajudar ainda mais. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Fica com Deus. Um forte abraço e até o próximo conteúdo.